Jorando se foi Quem um dia só me fez chorar Jorando estará ao lembrar de um amor Que um dia não soube cuidar Jorando estará ao lembrar de um amor Que um dia não soube cuidar A reportação vai estar com ele aonde for A reportação vai estar pra sempre aonde for Dança, sol e mar, guardarei no olhar O amor faz perder e encontrar Lombando estarei ao lembrar desse amor Por um dia um instante foi relou A reportação vai estar com ele aonde for A reportação vai estar pra sempre aonde for Jorando estará ao lembrar de um amor Que um dia não soube cuidar Canção, riso e dor, melodia de amor Um momento que fica no ar Ai, ai, ai Dança, trombada Aplausos